Tira a cara, Agnello Tirei, tirei Tem secret Vamos, vamos Tira a cara, tira a cara todo mundo Não vai comer ninguém Calma Eu to morto aqui, eu to travado Fez um barulho pra você, Gal, aqui na porta, não entrei Bom, bom, vai colando o rádio Vai colando o rádio Peguei a Charles, já peguei o da B Pode ter uma avançada, calma na mão Que beleza, desceu Tem um secret, tem um secret Nossa, ele ta com a C4 sozinho ali nela Tem um secret Que isso? Que isso? Esse aqui é CS2, bicho Isso é Valorant, isso sim, mano É? Ele tava secret, esse cara